Então, galerinha, boa tarde aí com vocês. Tudo bem? Tudo na paz? Bom, vamos lá. Já veio aquele ditado, né? Ditado popular, eu sou péssima, mas aquele ditado que fala que em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, hoje, dia 13, domingo, é aniversário da senhora Maria Alice, gente. Dá parabéns pra ela aí. Três aninhos. Então, meus filhos, Maurício, no caso, né? Tanto lá no sul quanto aqui, as festinhas sempre eu fiz na escolinha, que eu acho que eles curtem com os amiguinhos. Lá no sul, a gente tava perto da família, aqui a gente acaba distando um pouco da família também. Se for fazer uma festa, tem que ser uma festinha bem feita, porque a família de esposo é grande. Se a gente for fazer uma festinha grande, a gente teria que tirar de um canto e botar em outro, né? Vocês sabem que a gente começou a obra e não terminou ainda. Como todo mundo na vida é assim, né? Todo mundo não. Mas, tipo assim, a população em si, a gente sonha com a casa, começa e não termina, enfim. E aí, a pessoa faz uma festa, tem que chamar os familiares, né? Então, por isso, a gente acaba fazendo na escolinha. E aí, como eu tô dizendo que casa de ferreira espeta de pau, o aniversário dela é hoje, né? É pra ter assado a massa ontem, derrechei ontem. Só que ontem eu resolvi ir pra rua. Coisa que eu tô em quatro meses de epidemia, né? Quatro meses, enfim. Desde que começou tudo isso aí, que essa é a segunda vez que eu vou na rua. E bota um bolo torto. O que que acontece? Quando você não deixa descansar, acontece isso. O bolo fica torto, fica meio caindo, enfim. Mas, até a hora de cortar, eu vou deixar descansar na geladeira. Enfim, gente. Fui na rua ontem comprar aqui um presentinho pra ela. e aí... Tá, e voltando a falar. Eu, dela esse ano, seria o quê? Como o do Maurício sempre na escolinha, o dela esse ano seria diferente. Seria na escolinha também. Como ela só ficou na escola, desde que eu coloquei ela, ela só ficou duas semanas, assim que eu colocou, aconteceu tudo isso aí. Então, não deu. Mas eu queria muito, porque a Lícia, ela é muito de festa, assim. Ela gosta muito de vaca, por isso. Ela gosta de bichadeiras. Ela quer pegar as amiguinhas do Maurício pra ela, os amiguinhos. bichadeiras. Mas, enfim. Eu nem sei qual modelinho eu vou fazer. Deixa eu falar pra vocês. A Maria Alice ama, ama mesmo o Patrulha Canina. Ela gosta também de um desenho que eu esqueci o nome. E ela gosta de também, é, tal de Halloween, Halloween Night. E eu fiquei pensando qual modelinho do bolo que eu faria, até que eu consegui tomar uma decisão. E fiz, e consegui me decidir. E mandei a Nina fazer um topper do Patrulha Canina, tipo assim, vestido de Halloween, né. Só que a menina me falou na vésper que não tinha feito, que se enrolou lá, não tinha feito. Moral da história, eu resolvi imprimir em casa. Quando é hoje de manhã, o marido foi na cidade vizinha da Aroma fazer um trabalho. Quando ele voltou, ele falou, amor, o papel a gente não tem. O que tem tá meio cortado. Ou seja, ele cortou os personagens. A minha amiga fez a arte pra mim. Ai, o que aconteceu? Na hora que a gente imprimiu os personagens principais, é, ficar faltando um pedacinho, que é esse aqui, que é o Mimi e o Kiki, parece que ela gosta desse aqui, o pandazinha, né. E aí aconteceu que ficou assim, tô esperando o maridão pra ver se a gente, aí Maurício deu uma ideia. Ele deu uma ideia de fazer o quê? Mãe, vamos fazer então, tipo uma janelinha e coloca eles em cima como se ele estivesse escondido. também gostei da ideia do Maurício, né. Mas, eu vou esperar o papai, eu vou pedir o papai fazer o quê? Minha amiga me deu uma ideia, imprimir no papel ofício, pegar o isoporzinho e colar lá. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Se não ficar muito difícil, é isso que eu vou fazer. Mas, enquanto isso, a gente vai colocar uma corzinha nesse bolo, que eu não sei nem que cor, tá meio tortinho porque não descansou, né, gente. Aí, eu comprei o corante ontem, que o meu acabou o rosa, eu acho que vou colocar rosinha porque eu sei que ela vai ficar feliz, que ela vai ficar animada. Então, eu vou colocar, ó, rosa intenso, porém, eu vou colocar a gotinha bem pouquinha pra não ficar uma coisa muito forte. Separei um pouco do chantilly branquinho, que caso eu queira fazer algum detalhe que eu ainda não sei. Entendeu? Mas, por enquanto, eu vou colocar um rosinha no bolo, um rosinha claro, tá? Coloquei um rosinha e vou cobrir o bolo. Gente, deixa o bolo de vocês descansarem, por favor. Não façam como eu estou fazendo, que o bolo, coitado, não descansou nada. Não façam como eu estou fazendo, que eu vou colocar um rosinha. Agora, eu vou alisando o bolo. Como ele está um pouco tortinho, eu vou ter um pouco de dificuldade de deixar ele bem retinho, mas a gente dá o jeito, né? Se fosse para cliente, não ia dar certo. Eu ia ter que deixar descansar, enfim. Mas, como é aqui em casa mesmo, a gente vai estar no nosso jeitinho aqui e vai dar tudo certo. Tchau. 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 Eu nunca fiz esse modelinho, então eu tô testando aqui pra ver se eu vou gostar dos resultados, tá? Se eu gostar, beleza. Se eu não gostar, eu passo a espátula e faço junto. Já vi vários modelinhos assim, eu acho fofo demais, né, gente? Não sei se eu gostei. Eu vou fazer em cima pra ver se eu vou gostar do conjunto. Ai, gente, não sei se eu gostei. Acho que eu vou deixar assim mesmo, só uma coisa em casa mesmo. E ela e Maurício estão aqui brigando. O pessoal que fazia é isso o dia inteiro, gente. O dia inteiro brigando essas crianças. Eu acho que eu vou passar aqui pra subir aqui na imperfeita. E aí eu vou fazer de novo esse movimento aí. Eu gostei ou não gostei, não sei. Eu vou passar aqui pra fazer a quina imperfeita. Ai, não sei, gente, se eu vou deixar. Ai, não sei. Por mais que você já coloquei só pra comer em casa, você quer que fique bonitinha, né? Enfim. Pronto. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, peraí. Então, meus amores, lisei de novo, alisei novamente. E eu vou fazer aquela cor tipo chá de bebê, né? Mas é porque no desenho, esse desenho que ela gosta, é o menino e a menina. Então eu vou fazer um modelinho aqui, que vem na cabeça agora. Tem muita gente fazendo. Só quero ver se eu vou acertar. Se eu não acertar, eu vou falar pra vocês a verdade e fica como está. Beleza? Vou fazer só um pedaço. Pra ver como vai ficar. Eu mostro a vocês, peraí, tá? Ficou como eu queria. Agora, sigo o barco. Ficou como o barco. Vou fazendo só esse aqui, daqui a pouco eu vejo se vou dar mais um toquezinho ou não, tá bom? Ó, aqui ficou como eu queria, aqui ó, tá vendo? Aqui já ficou demais, mas aí a gente não fica com estresse, a gente apaga, só tem que diminuir, não pode ser muito assim não, a gente meio que apaga um pouquinho disso e bola pra frente, beleza? Ó, viu? E vamos que vamos, terminar o bolo já volto. Aí eu coloquei aqui um pouquinho de azul, nacarado, nacarado azul, enfim, com álcool de cereais e vou bater um pouquinho só pra dar aquele glamour, né gente? Faz parte. Eita, cadê o canhão? Mamãe! Oi minha linda! Eu tenho leitinho! Você quer leitinho? Aqui ó! Peraí! Eu não sei se na imagem vocês conseguem ver, mas vai ter um glamour, uma cor diferente, tá? Peraí! Peraí! Prontinho, só um pouquinho mesmo e tá ótimo! Então meus amores, olha o resultado do nosso bolo, ficou assim, mas vamos colocar ainda o tope, olha isso, bem fofinho, eu gostei muito o resultado, parece um pouco bagunçado, mas é diferente, é bonito, né? Enfim, tá super na moda agora, se você não viu no Instagram, eles vai ver bastante. Eu via muita gente que usava o buttercream usando ele, né? Aquele creme de manteiga, mas tá vendo muita gente que usa chantilly também fazendo. Minha primeira vez, podemos melhorar? Podemos, sempre na vida podemos melhorar. Então tá, vou terminar o tope aqui, improvisado, e vamos que vamos. O importante é estar com vida e saúde, né? Quem tá fazendo aniversário hoje? Quem tá fazendo três aninhos hoje? Quem? O bebê da mamãe! O bebê da mamãe! Ó, uma foca! Quem é ele? Quem? A Peppa? Não, é... Mas tá tão fascinada, eu não consigo nem parar de falar. Quem é ele? É o Lucas! Ai, o Lucas tá falando com ela! É! Ai, o Lucas! Ai, o Lucas! Ai, o Lucas! Obrigado.